Eu já mori, sinto saudade da minha eclestia Que por enquanto me deixou assim Sobrando tanto de amor de poema E eu não acho que foi ilusão A minha salva com a casa da preta E para ver com essa recepção Hoje é bom, viver tudo o dia do bebê Para você viver da minha hora Eu não vi a batucada do meu favorinho E a saudade que eu tinha na preta Vou ver com a porta do meu amor de poema Hoje é bom, viver tudo o dia do bebê Para você viver da minha hora Eu não vi a batucada do meu favorinho E a saudade que eu tinha na preta Vou ver com a porta do meu amor de poema Sinto saudade da minha mulher Vai mulher, vou ver com a porta do meu favorinho Sinto saudade da minha prexina Que por enquanto me deixou assim Sobrando tanto de amor de poema E eu não acho que foi ilusão A minha salva com a casa da preta E para ver com a porta do meu amor de poema E para ver com a porta do meu amor de poema Hoje é bom, viver tudo o dia do bebê Para você viver da minha hora Eu não vi a batucada do meu amor de poema E a saudade que eu tinha na preta Vou ver com a porta do meu amor de poema E a saudade que eu tinha na preta Vou ver com a porta do meu amor de poema E a saudade que eu tinha na preta 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 E a saudade que eu tinha na preta